Túlio bem em Minas, o artilheiro voltou a marcar e o Cruzeiro continua sozinho na ponta. Cruzeiro e Caldense no Mineirão, 17 minutos, Waldo cobre escanteio. Miller desvia de cabeça e Túlio faz o seu gol de número 499 na carreira. Cruzeiro 1 a 0. 35 minutos, André recebe de Waldo e acerta no ângulo esquerdo do goleiro da Caldense. 2 a 0. Segundo tempo, passe de Marcelo Ramos, Paulo Isidoro penetra na área e chuta forte. Cruzeiro 3 a 0, líder do campeonato mineiro. Destaque em campo para o zagueiro João Carlos, que deixou a seleção brasileira em Salvador, participou da partida do Cruzeiro e já embarcou para a Goiânia. Aproveitar e ver se tem a oportunidade de poder estrear e voltar para poder enfrentar o democrata.